Salve galera, bodão aqui na área! Galera, hoje a gente vai trazer a segunda parte aí da hack do Mega Strike. Então, se você chegou até aqui esperando pra ver o final dessa hack, gente, vocês não vão se arrepender. O Mega Striker fez um trabalho assim primoroso dentro dessa hack. Então, Mega, tu é o cara! E se você não me conhece ainda, eu sou o bodão, a gente joga aí jogos antigos pra se divertir, trazendo hacks, trazendo bootlegs muito em breve, trazendo modificações dos jogos que nós aqui, veteranos dos anos 90, adoramos ver e adoramos jogar. E Goof Troop é uma delas, a gente vai ver aqui a segunda metade de uma hack aí feita pelo Mega Striker. Então, se você chegou até aqui e não viu a primeira parte, vai aparecer no card aí, é só clicar, vai lá na primeira parte, depois você volta aí e termina de me ver. E se você quer ficar por dentro de todas as coisas que acontecem aqui no nosso canal, por favor aí, temos todas as nossas redes sociais. No link abaixo, temos aí Facebook, Instagram e a nossa rede no Discord, nosso servidorzinho no Discord. Então, lá você fica por dentro de todas as coisas que vão acontecer, toda vez que eu estiver lançando vídeo, eu aviso por lá, então é bem legal, deixa vocês aí bem próximos, né? Deixa a comunicação mais próxima entre a gente, né? E falando em querido público, queria deixar aqui aquele abraço especial para o filho de um amigo meu, filho do Serginho, o Nicolas. Nicolas, obrigado aí por me assistir, meu querido. Braço do bodão. Beijo do bodão. Então, sem mais delongas, vamos aí para a Hack Room. Roda a vinheta. Voltando. Então, a gente tinha feito aí no primeiro vídeo a tela da praia, a tela das cavernas e a do castelo assombrado, tá? Que, em todas elas, o Mag Striker aí, poxa, fez um trabalho muito legal, mas a coisa escala em um outro nível da fase 4 em diante, tá? Eu vou pedir desculpa aí se eu estiver com a cara meio feia no vídeo, mas eu tenho trabalhado muito, 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 muito mesmo, tenho dormido super pouco, e aí o tempo para gravar os vídeos está ficando cada vez mais curtos, então, se eu estiver, tipo, meio debilitado aí durante o vídeo, por favor, perdoe a minha performance. Galera, eu tinha dado um save game aí, então eu vou download e a gente vai voltar para a fase 4. Para variar, o meu computador adora estourar meus tímpanos. Então, vamos nessa. Bom, aqui é o plot twist da história, mesmo para o original, o bapho tinha sido sequestrado, porém, os piratas sequestraram ele porque é a fuça do capitão do barco, que é o Kilyahu Pet. Não sei porquê desse nome, mas tudo bem, nunca consegui pronunciar. Só é dos tempos para cá que eu venho mexendo com as hacks, que eu comecei a conseguir pronunciar o nome desse cara. E aí, os piratas, na hack pelo menos, eles falam que caiu um objeto na tela 4, né? Diferente de tudo, aqui, ó. Sou o aldeão mais velho desta ilha, ainda vivo. Devo lhe contar algo. Há muitos anos atrás, um objeto misterioso caiu dos céus e rompeu nossa montanha. E caiu dentro das profunezas não exploradas da caverna. Que objeto será esse? Alienígenas. Cara, olha o que o Mega Striker fez aqui, gente. Ele mudou completamente o cenário, mudou completamente os itens que eu posso jogar. Os inimigos, ó aqui, ó. Isso aqui com certeza é um morcego. É um morcego, certeza. Cara, Mega, por quê, meu Deus? Por quê? Por que você fez isso, velho? Ficou muito bom. E aqui ele jogou, fez um trabalho com as paletas. Putz. Eu tinha até pensado em fazer algo semelhante, mas o Mega, assim, superou qualquer expectativa que eu tinha. Porque ficou muito bom, muito bom mesmo. Vamos aqui por cima primeiro. Ah, puzzle. Adoro puzzle. Hum, hum. Ah, acho que aqui tá fácil. Apesar de que eu vou ter que ser meio ninja aqui. Nossa. Como que aquela explosão não pegou em mim, cara? Beleza. Bora, 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 bora. Pô, outro arpão, cara. Então tá. Olha esse piso, cara. Isso aqui, o Mega, ele utilizou daquelas paletas, né? Que mudam de cor. Então, na fase, por exemplo, 3, tem umas tochinhas que ficam, né? Queimando. Mas, na verdade, a animação toda é feita por uma troca de cores, cara. Foi muito inteligente. E fez um efeito bem legal aqui, ó. Com o chãozinho. Ele usou da mesma mecânica das tochas, mas ampliou ela. Cara, foi tudo de bom, né, mano? Foi de videogame, é tudo de bom. Você consegue pegar um jogo que é bom e transformar ele em algo melhor ainda, mano. Vai embora. Vai embora. Aê. É, por isso, por isso que era... Precisava de tanto arpão. Ó, um pra cá e o outro pra lá. Não gosto de ficar sem arpão. Mas, vamos nessa. E... Ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Agora me ferrei. É, deixa eu resetar essa sala. Eu entrei muito errado aqui, mano. Tenho que entrar indo pra lá, mano. Agora sim. Aqui eu já não consigo... Ai, caramba. Ai. Safadeza, hein, mano? Aqui eu não consigo já ir tão rápido quanto eu ia nas fases anteriores. Porque as fases anteriores, elas lembravam muito a mecânica do original. Aqui, eu confundo os padrões, as cores, as formas. Aí eu fico, será que isso aqui é pra jogar? Será que... Ó, tipo, essas navezinhas ali. Elas são o... Aquelas estátuas que ficam jogando bolinha de fogo. Mas elas estão tão camufladas ali, cara, que eu realmente não tinha visto. Tá, passar por isso aqui agora vai ser treta, hein, mano? Ai, deu. Uh! Aqui, aqui é muita safadeza, ô Mega. Colocar lançador de bola de fogo aqui, mano. Pra eu não ficar... Pra eu não poder ficar parado, mano. Aqui foi sacanagem, mano. Ou não era? Ah, não, são assim, olha lá, tá vendo? Eu já tava até duvidando. A hora que você tá aqui com o cérebro... Cansado de fazer conta, pô, aí esses bichos ficam assoprando bolinha de fogo em você. Chatão, hein, mano? Bom, dois pra lá... Puta, isso aqui é muita sacanagem, mano. Sai! Não, tá. Puta, mas como que eu vou fazer isso, mano? Vai, chuta! E aí? Não dá. A não ser que eu faça assim, vamos lá. Vamos ver se eu acerto. Uh! 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 Caraca, mano! Passou muito perto, tio. Olha! Sai, mano! Aí, acho que deu certo. Puta, mas é muito safado ter esses lançadores de bola de fogo aqui, mano. Ah, tinha que pegar, né? É claro que tinha que pegar. Sai! Ah, que legal. Ainda bem que eu tava com bastante vida. Essa parte ficou muito apertada, mano. Tá, ok. Ah, mas agora... Ah, filho da mãe. Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Eu ia falar, pelo menos agora eu tenho um arpão. Mas não adianta de nada se eu não tiver de frente pra ele. Bom, beleza. Mas, real, é agora que a... Que a dificuldade fica bem... Dá um salto bem legal nessa hack, hein. Se tava um passeio no parque, agora... O Striker... Ó, o MagStriker foi maldoso aqui, cara. Vamos lá. Opa! Pelo menos esse jogo é bem generoso com vida, né, mano? Por isso que era um joguinho que a gente gostava muito na infância, né, mano? Ele dava a sensação de ser difícil, mas ao mesmo tempo ele não é muito punitivo. É bem balanceado a favor do jogador. Ah, eu acho que eu preciso matar todo mundo, né? Ah, mas que droga. Aqui eu podia ter feito um negócio pra ir mais rápido, mas... Cabeçudo eu esqueci. E o real, gente, tenho trabalhado muito e... Nossa, tenho sido puxado. Mas eu gosto de gravar vídeo, então... Puta. Pra mim, não é desprazer nenhum... Vim fazer um videozinho legal pra vocês. Ah, deu. Uh! Sai! Ah, tá. Porta de inimigo. Tchau. Tchau. Cara, mas isso ficou muito bonito, mano. Tchau. Tchau. Pelo menos ele é piedoso com vida, né? Eu já não sei se eu fui tão piedoso na minha, viu? Ah, aqui é easy. Easy gostosinho demais, né, mano? Ó. Ficar brincando de tirar o alvo com os barris é muito legal. Ui. Vai. Ok. Tá. Tudo bem. Dá pra dar outro damage boost aqui, tranquilo. Aqui ele morreu. Ótimo. Cara, uma coisa eu aprendi fazendo e jogando essa hack. Se você vê uma vela numa hack room, pegue. Porque o pessoal abusa disso. De áreas escuras, mano. Ou física de gelo. Puta, mano. Tem uma parte generosa na minha hack de gelo, hein, cara? E do Striker também, viu? Essa aqui tá difícil, mas tá uma mão com açúcar. Aê, boa. Ah, e aqui é aquele... Aquele... Quebra-cabeça, né, do... Como tu fala? Das letras. Só que assim, né? Não dá muito pra mudar o... O segredo. A ordem é a mesma. Open e OVNI, que é o que a gente vai escrever aqui, tem a mesma sequência. Ó. Ah! OVNI. Bom, aqui é a fase da centopeia, então não tem muito como escapar disso. Uma coisa que eu gosto de fazer é... No primeiro turno, que é quando só vem uma centopeia, fica na parte de baixo. Procura, tipo, pegar as estacazinhas... O máximo que você puder pra poder... Se livrar delas, sabe? Tipo, por exemplo, ó. Pega essas daqui, ó. Joga tudo fora e fica aqui embaixo. Não vai lá pra cima. Aê. Por quê? Porque a centopeia, ela aparece de acordo com o despawn dessas estacazinhas, né? E a parte de baixo, pra mim, nessa fase, ela é mais segura embaixo na primeira parte. Depois você pode se arriscar um pouquinho mais. Ó. Beleza, agora começa a segunda fase. É... Pros speedrunners, isso aqui é uma fase scriptada, então... É só não errar, na verdade, né? Aqui você não pode ganhar tempo. Você não pode perder tempo, na verdade. Tipo assim, não tem como você acelerar a luta. Então a única coisa que você pode fazer é não perder tempo. But... Eu acredito... Pelo menos quando eu jogava muito speedrun, eu fazia essas corridinhas. Que se você se livrar dessas estacas, você acaba ganhando alguns milissegundinhos, sabe? E as de cima são as que demoram mais, ó. As de baixo, elas começam a piscar mais cedo. Então não se... Tipo aqui, ó. Aqui você já reseta a run, tá ligado? Cara, esse visual alienígena ficou muito bom, mano. E o Strider usou uma... Striker, né? Strider. Strider Rio! O Strider, ele usou uma paleta de cores bem... Tranquila aos olhos, né? Tipo... Aqui podia ser umas cores claras e irritar muito o olho. Mas ele usou uns tonzinhos bem... Curso, que ajuda. E dificulta ao mesmo tempo, né? Porque se você não prestar atenção, você pode cair aí do buraco. Só achei que a sensação de jogar essa fight, né? Com esse piso que parece mais largo do que aqueles troncos que a gente andava na luta original. Me deu mais segurança, tá ligado? É estranho. Uma sensação estranha. E acabou. Acabou! Uhul! Striker, muito bom, cara. Primorosa essa sua hack, mano. E aí, ó. O jogo se desenrola mais ou menos igual ao original. Só que ao invés de eles chegarem no navio pirata, eles chegam na navio mãe, tio. Eles chegam na navio mãe! É muito bom, cara. É muito ousado. Eles chegam na navio mãe, tio. Ó lá. Aí é uma navezinha, cara. É engraçado. Parecia que a nave era uma navisona. Parece que, sei lá... Não sei qual que é a história, cara. Tipo assim... Por que a navezinha é pequenininha ali, tá ligado? Muito bom, muito bom. Cara, olha isso, tio. Olha isso, mano. Olha o trampo que esse cara teve, velho. E o cara fala que não teve nem... Tipo, ah, não foi nem tão difícil. Cara, mas ficou muito bom, velho. Mas muito bom. Pronto. Vamos pra esquerda aqui. E aqui é fácil se perder, viu? E se prepara, viu? Porque aqui o Mega, ele... Ó, ele caprichou, viu? Eu tô com medo de dar um game over aqui se eu não achar as frutinhas rápidas, sabe? Olha isso, parça! Como que eu me livro? Como que era, mano? Nossa, pode pá. Sai! Ah, claro! Ué? Puta, mano! Eu tô doidão, mano. Tem mais dois ali, ó. Pisse! Ainda não, sim, mano. Ah, não. Ainda vai dar na mesma. Nossa, eu viajei aqui agora. Pera aí. Vamos lá. Tô falando, cara. Eu tô cansado. Minha cabeça não tá boa, não, mano. Isso. Aí essa vai pra cá. Essa vai pra lá. Aqui. E aqui, ó. Eu fui cair na besteira de chutar aquela outra pedra do lado de cima errado, mano. Aí que ferrou tudo, mano. Foi que o barraco desabou. Nessa aqui meu barco se perdeu. Nessa aqui minha espaçonave se perdeu. Ai, meu Deus. Por quê, Jesus? Por quê? Nessa aqui meu barco se perdeu e trocar por nessa que a espaçonave se perdeu é muito bom, mano. Meu chapéu. Ah, esses canhãozinhos do satanás, mano. Tô falando. O Mega, ele usou isso aqui. Olha, ele caprichou, mano. A dificuldade dá uma escalada assim, mano. E o cara, ele... Sei lá, mano. Acho que se eu pudesse falar uma coisa dessa última parte da Hacker que ficou elegante, mano. O cara tem estilo, velho. Aí, ó. Física de gelo. Ai. Ah, legal. Tá. Sai. Eu podia ter ido só direto, né, mas não. Aqui que o bagulho vai pegar, mano. Puta que lá merda. Ah, mano. Sério mesmo? Que eu perdi duas vidas. É. Ah. Não só uma, não só duas, como várias vidas. Meu amigo. Tá. Tá de brincanagem comigo, viu? Obrigado, jogo. Te amo. Nunca duvidei. Para de patinar, seu moleque. Beleza. Porta de inimigo, né? Nisso, o MagStriker foi mais esperto que eu, mano. Quando você for fazer a sua hack de Goof Troop, apaga todo o jogo, tá ligado? Isso aí libera um espaço generoso nas variáveis. São porta de inimigos, porta de... Nossa, aqui eu dei uma sorte, hein, mano. Porta de... Chave normal. Não sei porquê, mas... A minha hack parece que sempre tem muito menos variável para eu colocar porta do que a da Striker, mano. Tem... Ó, tem porta de inimigo. Tem porta de... De desafio, de puzzle, cara. Realmente é vantajoso, viu? Ah, seu... Ah, seu filho da mãe. Tô falando, ainda bem que esse jogo é generoso, mano. Por isso que é um bom jogo para você jogar quando você é criança, sabe? Ajuda você a... Testar os reflexos, inteligência, coordenação motora fina. E sem ser muito punitivo, sabe? Então acaba sendo bem gostosinho. Um exercício, sabe? Ok. Uma coisa que ele me pega. Agora tem que lembrar que porta que é aqui. Uts. Como que era para passar aqui, tio? Ah! Sério? Vem, 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 vem. É. Beleza, deu. Ah, não! Eu errei. Meu Deus. Isso. Joga essa espada mesmo, ok? Eu não consigo passar seu filho de uma... Puta, essa parte ficou desafiadora. Minimamente, sabe, mano? Minimamente desafiadora. Vem, 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 vem. Vem! Tá, tudo bem. Agora eu tenho que colar aqui, ó. Ai, ainda não dá, mano. Sério? Sério que é o contrário, velho? E aí, joga coisa inédita. Coisa que você nunca tentou. Ó. Pra quê? Pra passar raiva, né? Bom, aqui ele não vai jogar a espada, então... Aí. Puta, ainda tem um outro ali em cima, tio. Que isso? Ué. Será que se eu sair agora o botão vai estar apertado do outro lado? Eu acho que não, hein? Te amo, jogo. Por você estar, tipo, comendo todas as minhas vidas. Não. Mas como é que eu vou acertar? A porta deve ser... De variável, né? Deixa eu crer. Ui. Aqui. Aí a porta agora é salva numa variável e a gente continua a brincadeira. Mas eu não vou... É... Como que fala? Droga. Tem que ser mais rápido. Eu não vou me arriscar. Vou formar umas frutas aqui, sim. Por quê? Porque eu sou dessas. Mas o jogo tá sendo um pouquinho... Ganancioso agora, né? Só de leves, assim, né? Obrigado, jogo. Agora sim. Agora dá pra... Tentar ir tranquilamente agora. Isso, joga aqui. Joga aqui. Tá bom, vai. Deu pra dar um damage boost. Recuperei a frutinha ali. Bora mais um puzzle. Meu Deus. Tá, tá, tá. Dois mil anos depois. Ahn... Será, mano? Deixa eu ver. Aí essa vai... Pra lá. Tá. E aí? E aí? Meu Deus. Aí chuta pra cá. Se eu chuto essa pra cima, ela pode fazer todo esse caminho. Ou pra cá. Ahn... Era isso. Aí ela vem... Ao invés de ir pra direita, ela volta pra lá. Pra quê? Pra gente poder tirar essa pedra daqui. E pôr ela em jogo. Agora não se... Não se erre. Não se erre. Eu já não errei, né? Ah... Não. Quem? Ah, seu filho da mãe. Não sei se eu fui muito orelha seca e resolvi do jeito mais difícil, cara. Mas, nossa. Como eu gastei cérebro nisso aqui, velho. Vou pegar esse arpão, né? E aí você vê como que é o exercício de você fazer coisas lógicas, né? É... Como eu já tava vacinado da segunda tela, que eu travei naquele puzzle lá mesmo. Mas travei hard mesmo. Pra esse aqui eu já tava vacinado, tá ligado? Pega essa banana, Max. Pelo amor de Deus. Hã? Nossa! Que eu fui ninja demais. Pera aí. Eu preciso de uma chave. Puts. Então eu não vou. Então é pro outro lado. Pega essa banana. Pra cá. Isso. Olha a chave ali. Ó, danada. Ah! Ah! Tristeza! Ah, que legal. Beleza. Ah! Peguei. Ah! 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 Meu Deus! Aliás, agora que eu pensei. Esses carinhas... Eu não tinha achado uma variável pra fazer eles andarem de lado. Ou será que é só a direção? Depois eu vou ver isso aí, mano. Colocar uns desses seria bem interessante. Porque eles são mais interessantes de lado do que pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo eles são bem apelões, viu? Ah! Nossa! Ainda bem que eu vozei na diagonal. Esse aqui estava despreparado. Desprecavido. Tchau. Olha, eles são bem mais interessantes de lado. Dá pra você desafiar, eles são bem mais justos. A hitbox dele pra cima e pra baixo é ridícula de roubada. Ah... E é sério, mano. Dá pra fazer umas coisas bem legais em termos de Kaizo com esses carinhos. Ai... Aqui o Mega Striker foi... Nossa! Te amo, cara! Sessão de tortura, velho! Olha! Olha! Ele consegue... Fica aí nesse quadrado... Ai, eu que tomei. Eu perdi a visão do outro lado. Ok... Olha que safado que o Mega foi aqui, mano. Meu Deus! Sai por cima. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Do que aqui, Jesus? Duas horas depois... Deus, mano! Filho da mãe! Precisava disso tudo, velho. Essa agora vai pra baixo. Essa pode vir pra baixo. Agora sim. Ô! Filho da mãe! Esse puzzle, velho! Tchau, seus otários! Ok... Ah, não precisei dar damage boost ali. Ok... Aqui também não vai ser necessário. Vamos ver o que tem aqui. Ah, tá. Aqui é o Círculo da Morte. Sinfonia Final da Morte. Podia... Não, é... Se eu não tivesse dado uma de entrão ali... É outro puzzle. É um desgramento mesmo, viu? Ah! Uma hora depois... É um desgramento mesmo, 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 é um desgram E foi. Uff. Olha, eu não acho que meus puzzles sejam bons, assim, igual o do Mega, viu? Isso aí o cara é bom, hein? Eu tenho que admitir. Na verdade o Mega é fantástico e um monte de coisa, né? Fez umas coisas aqui nessa... Hack? Puta merda, viu? E agora a gente vai pros piratas espaciais. Meu Deus. No vácuo. Vou te jogar no vácuo. Esse é o chefe mais injusto... Desse jogo, cara. E talvez ele ganhe até de alguns outros, viu? Porque ele pode te prender num padrão de movimentos que, olha... Puta que lá merda. Que chatice, mano. Aqui o que eu tô tentando basicamente fazer é prender ele num... Num padrão. Seria muito bom se... Eu não morresse, né? Vem. Vem. Hoje eu não tô bom pra fazer isso. Melhor manter ele aqui embaixo. Olha, eu acertei uma bomba nele, mano. Também o Mega deixou mais apertado, né? Tem um buraco ali também, né? Ele não foi... De todo tonto, né? Ali eu consegui cortar uma animação. Ótimo. Ah, eu achei que ele ia pular. Beleza. Consegui deixar um. O que é muito bom. Boa. Ah, eu achei que ele ia pular. Isso é ótimo, cara. Ah, agora ele pulou. Pô, mas dá pra pegar ele no meio do pulo? Dá. É difícil? Muito. Mas dá. Ó, peguei. Porque ele é bem rápido. Dá a sensação de que você não vai acertar ele. Mas dá pra acertar sim. É, não foi uma luta boa. Eu não perdi muita vida, mas... Perdi muito tempo ali uma hora. Mas legal. Uhul! Ganhemos! Ganhemos! Cara, esse jogo foi muito bom, mano. Muito bom mesmo. Mega Striker, você tá de parabéns, cara. Ficou muito bom. Ficou muito legal. Tem algumas coisas que ainda dá pra melhorar pra fazer, tipo, uma versão 2.0. Porque, cara, vale a pena. Vale muito a pena ter uma versão 2.0 dessa hack com algumas melhoreazinhas, sim. Porque o trabalho do Mega tá assim. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu vou aproveitar pra fazer um agradecimento aí a todo mundo que tem me acompanhado, tá? A gente tá com as atividades aí desde outubro do ano passado, quando eu comecei o canal. E eu acho que a gente já passou seis meses de vida. Não vou fazer a conta agora porque minha cabeça não tá legal. Mas, em menos de um ano aí, eu não falei nada da primeira vez quando a gente bateu os 100 inscritos, tá? Porque, sei lá, eu não tava muito esperançoso ainda com o projeto, sabe? Mas agora a gente tá indo rumo aos 200 inscritos. Então, pra você aí que se inscreveu no nosso canal, meu mais sincero obrigado, cara. Adoro vocês, amo vocês. Deixem aí na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, jogos que vocês querem jogar, que vocês queiram ver eu jogando. Tá certo? Eu vou fazer todos na medida do possível. Então, gente, é isso. Muito obrigado mesmo, vocês são demais. Vocês estão fazendo... Como que eu posso dizer? Estão me fazendo muito feliz por ver que esse projeto está indo pra frente, com uns 200 inscritos. Essa hack aí do MagStriker aí tá, tipo, bombando na internet. Então, deu pra agaranhar mais visualizações aí com essa hack, né? Com esse jogo da hack, com a minha produção da minha hack. Então, cara, tudo tem sido bem legal aqui faz alguns meses, sabe? Uma coisa parece que tá se mexendo. Então, eu tô muito feliz com isso. Meu mais sincero obrigado, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Beijo grande do Bodão. Falou! Tchau, tchau.